Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o Políma, tá, do Peter Burke. Este livro saiu lá fora e aqui no Brasil também em 2020. E o Peter Burke é um autor britânico, na verdade ele é um professor universitário de uma das áreas mais interessantes da face da Terra, pelo menos na minha opinião, que é a história cultural. Ele atuou em universidades britânicas e americanas também e, curiosamente, ele teve uma passagem como professor visitante na USP, isso lá em meados dos anos 90. Salvo engano, ele é casado com uma professora brasileira também. E em meio ao seu vasto currículo, o Peter Burke também é um especialista na obra do Gilberto Freire. Hoje em dia ele ainda atua como professor emérito de Cambridge. Enfim, não sei se deu pra perceber, mas o autor deste livro é uma figura interessantíssima. E o assunto que ele resolveu pesquisar e compartilhar conosco aqui neste livro também é igualmente interessantíssimo. Mas aí é que tá. Este aqui talvez seja um daqueles casos em que o assunto em si é mais interessante do que o próprio livro. Bem, somos pessoas diferentes, pode ser que você aí tenha tido uma experiência de leitura muito melhor do que a minha. E tá tudo bem, hoje a gente conversa sobre o livro, vamos apresentá-lo para as pessoas que talvez ainda não o conheçam. E pode ser que você se interesse aqui pela leitura, ó, maravilha. Mesmo porque por aqui a gente sempre incentiva que você tire suas próprias conclusões sobre seja lá o que for nesta vida. Principalmente sobre livros, e é pra isso que este canal aqui existe, certo? Muito bem, vamos ao livro. O Polímata traz o seguinte subtítulo, ó. Uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Santec. Então tá, vamos entender primeiro o que é exatamente o Polímata. E pra isso nós vamos utilizar a definição dada aqui no próprio livro. Então na página 20 o autor diz o seguinte, ó. O grupo de discussão sobre Polímatas definiu o Polímata como A alguém que se interessa por muitos assuntos e aprende muitos assuntos. Mas antes ele diz isso aqui, ó. Nos últimos anos, o termo Polímata, outrora confinado aos estudiosos, estendeu-se a indivíduos cujas realizações vão do atletismo à política. Mas aqui neste livro, o Peter Burke faz aí uma delimitação do que seria o Polímata. Então ele diz isso aqui, ó. Este livro, por outro lado, irá se concentrar no conhecimento acadêmico, antes chamado de erudição. E aí ele aproveita também pra deixar claro que esse é o motivo pelo qual ele não vai mencionar aqui neste livro, por exemplo, o Elon Musk. Nem outros grandes empreendedores como ele, né. Então ele tá mais focado ali no conhecimento acadêmico propriamente dito. Muito bem. O que tinha me chamado a atenção pra este livro foi uma fala do próprio professor quando do lançamento, né, dois anos atrás. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas então, ele começa a fala dizendo que o Polímata corre sérios riscos de extinção nos nossos dias. E para pra pensar. Corre mesmo. Provavelmente, muito mais por conta aí dessa, sei lá, avalanche de informações que chegam até nós durante o dia inteiro. Já é difícil você manter o foco em uma linha, né, de pesquisa somente. Agora imagina várias. Só pra vocês terem uma ideia, eu me lembro do primeiro computador que nós tivemos com acesso à internet, isso lá nos ídolos de 1997. Internet discada, obviamente, naquela desgraça. Mas, nossa, a impressão que a gente tinha é de que o mundo se abria à nossa frente, sabe? Você procurava, sei lá, informação sobre um filme, uma música, qualquer assunto X, na verdade, e tava lá. E 25 anos depois, aquilo ali evoluiu de um jeito que... Você tem informação caindo em cima de você o tempo todo. E parece que ao longo desses 25 anos, as pessoas se acostumaram a receber informações cada vez mais fragmentadas. E eu nem tô falando de geração, não, né? Ai, os jovens. Não. Se bobear a gente mesmo, né, que quando, sei lá, precisava fazer um trabalho pra escola, tinha de se deslocar, né? O deslocamento precisava acontecer até a biblioteca municipal. Então, a gente também cai nos buracos de internet que, pelo amor de Deus, pra sair é o sufoco. Imagine o esforço que um pesquisador precisa fazer hoje em dia pra manter o foco. E aí é que tá. O polímata, propriamente dito, precisa de foco em várias áreas do conhecimento. Então, eu imaginei que este livro fosse mais ou menos por aí. E realmente, o que você encontra aqui é uma linha do tempo muito bem organizada. Mas fica o aviso aí pra você, meu amigo, que vai começar a leitura deste livro. É só, literalmente, na última página, né, as demais páginas aqui do livro são de apêndices, índice remissivo, referências bibliográficas, tal. O texto mesmo se encerra ali na página 367. Então, é literalmente somente na última página do livro que essa possível extinção do polímata, talvez, será mencionada. Então, você tem um chãozinho pra percorrer até lá, tá? Mas, para além de tudo isso, o autor aqui neste livro identifica que, hoje em dia, nós estamos na era da especialização. Então, primeiro você escolhe uma área, né, que pode ser ali humanas, exatas ou biológicas. Aí, dentro desta área bem abrangente, você vai escolher uma área de atuação mais específica. Seja, sei lá, história, medicina, letras. E, a partir daí, o funil vai ficando cada vez mais fininho. Você se especializa em um determinado ramo. Então, vamos falar das letras aqui como exemplo. Vamos supor que você escolha a obra de um determinado autor aí como objeto de estudo. E aí, você vai se especializando. Aí, para um, sei lá, mestrado ou um doutorado, você precisa escolher um determinado aspecto da obra daquele autor para estudar, entendeu? É como se você quebrasse aquilo para colocar o seu foco em apenas um determinado assunto. E você vai ficando cada vez mais especializado em um determinado pontinho específico dentro aí do mundo de, sei lá, mundo dos saberes, né? E aqueles interesses que fogem totalmente ali do seu objeto de estudo específico acaba ficando em segundo plano mesmo. Enquanto o polímata seria ali o cara que se dedica a tudo aquilo que o interessa. Mas você vê, tudo é uma questão de ter conhecimento do objetivo do autor, né? Ao pegar para ler um livro como este. Então, livros de não-ficção, em geral, tem um objetivo bem claro logo ali, ó, na introdução mesmo. Aqui você tem, né, objetivos e métodos bem ali na página 23. Primeiro, ele começa te dizendo exatamente o que é este livro. Vou ler aqui o trechinho para vocês, ó. Em grande medida, este estudo se baseia em uma prosopografia. Ele explica, ó, uma biografia coletiva de um grupo de 500 indivíduos que atuaram no Ocidente entre o século XV e o XXI. Mais pra frente, ó, além de generalizações, este livro oferece estudos de caso também. Concentra-se nos gigantes, nos monstros da erudição, uma expressão que remonta ao holandês Hermann Bojave, o qual atuou na virada do século XVIII e fez contribuições para a medicina, a fisiologia, a química e a botânica. Também oferece breves esboços sobre polímatas de segunda ordem. Olha só, isso aqui é um termo usado pelo próprio autor, tá? Discutindo itinerários e peculiaridades individuais. Então, isso é bem interessante aqui. Conforme ele vai desenvolvendo a linha do tempo, né? Então, assim, ele chega a mencionar lá dos grandes eruditos da Grécia Antiga, né? Do mundo antigo em geral, até chegar aos nossos dias mesmo. E você vai seguindo a leitura aqui dessa linha do tempo, conforme proposta aqui pelo autor. E aí, quando o polímata, da vez, tiver algo em comum com um polímata previamente mencionado, ele vai fazer essas conexões aí, vai te mostrar os paralelos. Mas ele não deixa de destacar a individualidade de cada um deles. Página 24. Este livro pretende ser mais que uma galeria de retratos individuais, por mais fascinantes que tenham sido os retratos. E de volta aos objetivos, olha só. Um dos principais objetivos deste estudo é descrever algumas tendências sociais e intelectuais e, assim, responder a perguntas gerais sobre formas de organização social e climas de opinião favoráveis ou desfavoráveis aos empreendimentos polimáticos. Então, seguindo a linha de raciocínio aqui do autor, ao longo da leitura, você vai percebendo quais épocas foram mais favoráveis, de repente, ou até mesmo em quais locais do globo, né? Esses polímatas que se destacam surgiram. E a gente volta rapidinho lá pra introdução, né? Onde ele vai dizer que deixou de fora aí os grandes empreendedores como Elon Musk. E ele já nos avisa também que vai, né, fazer os retratos aí de grandes intelectuais muito mais conhecidos como escritores, né? Então, você tem ali, por exemplo, o Guetta, a George Eliot, Jorge Luiz Borges, Humberto Eco, dentre outros. E por que ele faz isso? Olha só. Essencialmente porque também produziram não-ficção, sobretudo ensaios. E o principal ponto, né, o que levou o Peter Burke a se dedicar a esta pesquisa e a escritura deste livro aqui, ó, foi esta pergunta. Ó, o que moveu esses indivíduos? Né, o que fez com que essas pessoas se dedicassem a tantos assuntos diferentes aprofundadamente? Então, pronto! É isso que você vai encontrar aqui neste livro. Coisa pra caramba, né? Falar a verdade. E assim, apesar de tratar aí da história de grandes eruditos e tudo mais, não é um livro de leitura difícil. A cada troca de assunto, né, a cada troca de capítulos, o autor estabelece o que ele vai fazer na sequência e vai linkar com aquilo que ele acabou de dizer no capítulo que se encerrou. É tudo muito bem amarradinho, com cara de artigo científico, talvez. E a última parte do livro, que é dividido em oito capítulos, então, depois do oitavo capítulo, você ainda tem uma coda, ou seja, a parte final. Coda é um termo usado pra música, não é? Aquele trecho final da música é a coda. Então, este é um livro sobre um assunto bem específico, repleto de retratos desses polímatas aí ao longo da história. E é preciso ficar claro que são retratos, né? Não são biografias detalhadas. O foco está aqui, ó, o que moveu esses indivíduos. Então, se você passar pelo retrato de um polímata que te chamou muita atenção, sugiro procurar uma biografia detalhada. E se você é uma pessoa curiosa como eu, isso vai acontecer, ó, em vários momentos aqui. Uma dessas figuras que me chamaram bastante a atenção foi a mexicana Joana Ramírez. Olha que interessante. Eu vou ler esse trechinho aqui, isso pra você ter uma ideia do tipo de informação que você vai encontrar aqui, tá? Então, você tem ali, ó. Ainda mais famosa por seu saber foi a mexicana Joana Ramírez, conhecida como Joana Inês de la Cruz, ou, depois de entrar para um convento, Soror Joana. Seus contemporâneos a definiram como a Fênix Mexicana. E a Fênix da erudição de todas as ciências. A exemplo de Schurman, queria estudar na universidade, a qual esperava frequentar vestida de homem, mas sua mãe não permitiu. A Soror Joana sabia latim, ao que parece, dominou o idioma depois de somente 20 lições, olha isso. Além de escrever poemas que hoje são famosos, estudou teologia, filosofia, inclusive filosofia natural, direito, literatura e teoria da música. Ela se recusou a se casar e entrou para o convento porque queria ser livre para estudar. Aí, olha que interessante. No convento, a Soror Joana acumulou uma biblioteca impressionante, cujos volumes aparecem em segundo plano nos dois retratos que se fizeram dela à época. Ela também fez referências a escritores antigos, como Cícero e Tácito, a pais da igreja, como Jerônimo e Agostinho, a filósofos medievais e escritores renascentistas de mitologia clássica e a estudiosos de direito, como Francisco Soares. O bispo de Puebla reprochou sua devoção ao saber. Ela foi proibida de publicar suas ideias e obrigada a doar seus livros. E é isso, só para você ter uma ideia. Em dois parágrafos, ele resume a história desta políma. Em outros casos, aqui, ele vai, sei lá, passar meio parágrafo só falando da pessoa. Por sorte, né, sobre a Joana Ramírez, eu já tinha aqui em casa este livro do Otávio Paz. Só a Joana Inês de la Cruz ou As Armadilhas da Fé. É uma biografia que o Otávio Paz fez dessa figura. Então, já vou deixar aqui pela mesa. Este livro vai furar a fila aqui em algum momento. E, como você pode ver, essa é uma preocupação do autor também, né? Então, dentre esses 500 polímatas que ele pesquisou e colocou aqui no livro pra gente, compilou aqui pra gente, uma de suas preocupações foi incluir mulheres polímatas também. Aqui a gente precisa se lembrar de que o acesso delas a universidades, por exemplo, demorou aí pra caramba. Mas, por exemplo, ali na página 80, ele não deixa de mencionar a Hipátia, né? Ó, a Antiguidade Tardia oferece um exemplo de mulher polímata, Hipátia de Alexandria, que escreveu sobre filosofia, matemática e astronomia. E aí ele vai passar pelas mulheres renascentistas também e tudo isso, mas o número de mulheres polímatas vai aumentando aí com o tempo, tanto é que, né, a última grande polímata que ele vai comentar aqui no livro seria ali a Susan Santag. E a Santag escreveu, né, romances, peças de teatro, chegou a dirigir filmes também, e era uma exímia ensaísta. Ele classifica o trabalho em geral dela como crítica cultural. E ela foi uma figura polêmica também, olha só. Apoiou a esquerda, mas depois a criticou. Seus comentários ao 11 de setembro seguiram uma linha impopular, na qual se recusou a chamar os terroristas de covardes e os viu como uma resposta à política externa dos Estados Unidos. Mas a grande figura mesmo, que vem à mente quando a gente pensa em polímatas, tá aqui, ó, na capa do livro. Temos aqui um autorretrato de Leonardo da Vinci. E aí sobre o Leonardo mesmo, ele se demora bastante e vai fazer várias conexões com ele aí, com relação aos polímatas que vieram bem depois dele, né? Mas então, ele não era humanista, talvez não tenha sequer frequentado a escola, só conseguiu ler latim com muita dificuldade. Aí olha só, depois Leonardo trabalhou como engenheiro militar para a República de Veneza e para César e Borja, né, que era o filho do Papa, quando César estava tentando reconquistar a Romanha. Projetou muitas máquinas, entre elas um leão mecânico, uma besta gigante, ou besta gigante, é aquela arma, tá? Mas então, uma pistola de trava, máquinas voadoras e uma espécie de submarino. Mais pra frente, olha só, Leonardo aprendeu, sobretudo, a partir de um tipo de investigação e observação com a mão na massa. Aqui ele menciona Giorgio Vasari, que é autor de um livro chamado A Vida dos Artistas. Existe uma edição brasileira deste livro, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo também, mas então. Como Giorgio Vasari comentou em sua biografia de Leonardo, mesmo as coisas mais difíceis a que voltou o seu pensamento, ele as resolveu com facilidade. Mas aí, olha só, Vasari, é claro, estava exagerando os feitos de seu herói. É desnecessário dizer que a vasta gama de interesses de Leonardo tinha um lado negativo, os fracassos. Então, várias dessas máquinas que ele projetava não deram certo, ele deixou vários projetos pela metade também. E aí nós temos aqui, ó, Como veremos, vários outros polímatas tampouco conseguiram completar seus projetos devido à dispersão de sua energia e interesses. É por esse motivo que cunhei a expressão Síndrome de Leonardo. Então, sabe essa sua vontade de abraçar o mundo? De fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Aprender mil coisas ao mesmo tempo. Pois então, invariavelmente, você vai acabar deixando várias delas pela metade, né? E vai desistir de mil outras aí ao longo do caminho. Pois isso aí, meu amigo, é a Síndrome de Leonardo. Mas então, depois de você passar por toda a linha do tempo, aí da antiguidade até os dias de hoje, né? Você vai lendo aí os breves perfis dos grandes polímatas. Alguns desses perfis serão muito interessantes, outros nem tanto. A depender, claro, né? Dos interesses particulares de cada leitor, né? Então, depois de tudo isso, nós chegamos a capítulos mais interessantes, talvez. Como, por exemplo, ali o capítulo 6, né? intitulado Um Retrato de Grupo. Então, aqui ele vai identificar características comuns aí nesses polímatas. Então, você tem, por exemplo, a curiosidade, o poder de concentração também, né? É preciso evitar, né? Lutar contra as distrações diárias, né? Para se dedicar profundamente aos assuntos de seu interesse. Eles têm boa memória também. A velocidade do aprendizado também é importante, olha só. A capacidade de assimilar novos tipos de informação, de preferência em alta velocidade, é algo de que todos os polímatas precisam e que se diz que muitos possuíram. E aí, velocidade de leitura também é importante, olha só. De maneira semelhante, o biógrafo de Macaulay. Esse Macaulay é um cara que recitava o paraíso perdido do John Milton mesmo, tá? De cor. Você já pensou? Mas então, o biógrafo desse cara, ó, anotou sua capacidade de captar de relance o conteúdo de uma página impressa. Ele lia livros mais rápido que as outras pessoas os folheavam e os folheava mais rápido que os outros viravam as páginas. Quantos livros será que esse cara conseguia ler por dia, hein? Imaginação também é uma característica comum aí dos polímatas, né? Então, você tem ali, ó. A ideia de que os polímatas são dotados de imaginação fértil e criativa é corroborada pelo fato de que vários deles, entre outras realizações, publicaram poemas. E aí ele dá os exemplos do Guetta, do Coleridge, desse próprio Thomas Macaulay aí, que declamava paraíso perdido de cor, então. Energia também era uma característica importante aí dos polímatas. Olha só, a boa memória e a imaginação vívida seriam de pouca serventia se o polímata não trabalhasse duro para empregar essas qualidades. E aí, olha que interessante, ó. As visitas de Henry Burr, né, um desses polímatas, um veterano da síntese histórica, ficaram impressionados com seu elan. Vocês veem, elan também é importante. Mas nem todas as características comuns aos polímatas eram boas, né? Ele vai dar o exemplo aqui da inquietação, que pode ser uma coisa boa ou não. Então, você tem aqui a descrição de polímatas que estavam sempre com pressa, ou com os nervos à flor da pele, você vê? Dedicação ao trabalho mesmo também era uma característica comum, ó. A energia de alguns polímatas lhes permite dormir menos que os meros mortais e dedicar o tempo economizado aos estudos. A gente sabe que não é bem assim, né? Pessoas que dormem menos do que oito horas por dia tendem a render menos do que pessoas que conseguem bater essa marca, né, de bater essas oito horas certinhas. Então, hoje em dia, a gente sabe que é importante regular o sono. E aí você tem outras características, como, por exemplo, a rivalidade e a competição aí entre os polímatas. E, curiosamente, outra característica que é bem comum entre os polímatas que vieram depois de Leonardo, né, e até mesmo antes deles, né, é que isso foi identificado com Leonardo, mas tá. É a síndrome de Leonardo. Muitos deles, tá, praticamente todos, deixaram alguma coisa por fazer ou queriam ter mais tempo para se dedicar a determinadas coisas e não conseguiram. O livro também traz um caderno de imagens, tá. Mas, então, depois a gente chega a um outro capítulo bem interessante também sobre os habitats, né, dos polímatas. Desde a localização geográfica e no tempo também. Então, aqui, como eu disse para vocês, ele vai tratar de 500 polímatas. E, logo depois do término do texto mesmo, a gente entra no apêndice, que é um listão mesmo, tá, de polímatas e uma breve descriçãozinha ali dos estudos dessas pessoas. Então, por exemplo, ó, Mariano de Giacopo Tacola, olha lá, italiano, notário, escultor, engenheiro, inventor. Só isso, em duas linhas você já mata aqui. Mas, neste capítulo também, ele contabiliza os polímatas por nacionalidade. Então, ele vai dizer, por exemplo, ó, Dos 500 polímatas listados no apêndice deste livro, 84 eram alemães, 81 britânicos, e aí, olha só, por exemplo, brasileiros, ele encontrou três. E, é claro, além da nacionalidade, ele vai falar também sobre o ambiente social e familiar dessas pessoas. Então, ele vai nos dizer quais desses polímatas vieram de famílias de intelectuais, quais eram católicos, quais eram judeus, como eles foram educados, e no caso esmagador aqui das mulheres mencionadas, né, você tem ali o homeschooling sendo muito importante, diversos dos homens mencionados também foram educados em homeschooling. Temos um vídeo aqui no canal sobre este assunto, vou deixar um link aqui para vocês e na descrição do vídeo também, vejam lá, porque é interessante. E aí, dos polímatas mais recentes, você vai acompanhando ali em quais universidades eles estudaram, e ele também mostra para a gente a importância do ócio criativo, né, para o desenvolvimento dessas pesquisas. Mas ele menciona também diversos polímatas que trabalhavam fora também, como, por exemplo, o Jorge Luiz Borges, que trabalhava em uma biblioteca, e como não era bobo nem nada, aproveitava para ler também, né. E aí nós chegamos ao último capítulo, que é o da Era da Interdisciplinaridade, para você ver como as coisas são cíclicas, né. Então, você tinha lá aqueles, né, grandes ramos de interesse, né, que depois foram sendo quebrados e divididos aí ao longo da história. E aí nós chegamos ao momento em que as pessoas resolveram que, não, pera lá, vamos linkar aqui algumas dessas matérias. Depois deste capítulo sobre a interdisciplinaridade, nós chegamos à coda, em que se discute o advento da internet. E aí, para já mostrar para a gente a internet como essa grande rede de compartilhamento de conhecimento e tudo mais, que pode ser uma maravilha, ou pode ser o caos, ele dá o exemplo das enciclopédias. Então, olha só. Os 1.507 indivíduos que contribuíram com artigos para a edição de 1911 da enciclopédia britânica, ou mesmo os 4.000 que contribuíram para a 15ª edição, se tornam muito poucos diante do número de contribuidores da Wikipedia. Quase 34 milhões em 2018. E contando, hein. A tradição da ciência cidadã, baseada nas contribuições de amadores, expandiu-se para o que talvez se possa chamar de conhecimento cidadão. Então, hoje em dia, a Wikipedia está bem melhor, né. Se a gente para para pensar na Wikipedia de, sei lá, 10 anos atrás, pelo amor de Deus, até piadas se encontrava no meio dos textos ali. Bom, nesse capítulo ele também vai discutir ali o medo do fim do livro, que é uma discussão que vira e mexe, vem à tona, né. Então, já que você pode ler qualquer coisa de forma digital, quem é que vai querer ter livros físicos? Bem, como vocês podem ver, pessoas como nós continuarão tendo livros em casa. Mas ele também fala sobre a possibilidade da extinção da mídia física para jornais e revistas. Isso, sinceramente, é uma coisa que acho que não tem volta não, né, gente. Os periódicos, né, já são muito mais lidos online do que no papel, na banquinha de jornal mesmo, né. E aí nós chegamos àquela última página do livro em que ele vai discutir aí a possível extinção do polímata, né. Mas ele vai dizer o seguinte, ó. Os polímatas irão sobreviver ou a espécie está prestes a se extinguir? Os exemplos citados até agora e outros que me vêm à mente são todos de estudiosos que já haviam alcançado a meia-idade antes da revolução digital. Então, todos os polímatas de hoje em dia, que ele vai mencionar aqui neste livro, e aí ele vai de Chomsky até George Steiner, Roberto Mangabeira Unger também está aqui nessa lista, então. É isso, todas essas pessoas já são idosas, né. Mas ele vai concluir assim, ó. Novos desafios exigem novas respostas. Então devemos depositar nossas esperanças, se formos otimistas, na geração digital. De qualquer forma, uma elegia para a espécie ainda é prematura. Até mesmo porque, dentro da atual divisão de trabalho intelectual, ainda precisamos de generalistas. Como Leibniz declarou certa vez, precisamos é de homens universais, pois aquele que consegue ligar todas as coisas pode fazer mais do que dez pessoas. Em uma era de hiperespecialização, mais do que nunca precisamos desses indivíduos. Mas é isso, pessoal. Você encontra aqui um panorama bem abrangente. Ele passa aqui também por diferentes tipos de polímatas, né. Então você tem, sei lá, os centrípedos, que são aqueles que estudam diversas coisas diferentes de forma desorganizada, e os centrífugos, que são aqueles que estudam diversas coisas, mas tentam organizar tudo em um sisteminha. E várias outras nomenclaturas também você vai encontrar aqui. Então, conforme ele vai apresentando esses polímatas, ele vai classificando esses gênios. Então perceba, é tudo muito interessante, mas é tanta informação picada, é tanto nome de polímata e referências a outros nomes que já foram mencionados, e peculiaridades que ele vai destacar que não são tão interessantes assim, sabe? Então, tudo isso acaba tornando a leitura deste livro seca. O bacana de fazer a leitura de um livro como esse, de cabo a rabo, e mantê-lo na sua estante, aí, fichadinho, aí, pra você, é que você vai poder usá-lo como referência mais pra frente. Então, a depender das suas futuras leituras, pode ser que os autores dos livros, aí, tenham sido mencionados aqui, por exemplo. De repente, pra você aí que ainda não leu aquela biografia maravilhosa do Leonardo da Vinci, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link pra vocês também, então. De repente, antes de pegar aquele calhamaço pra ler, você prefira dar uma lidinha aqui no que foi que o Peter Burke falou a respeito de Leonardo, e este livro aqui traz o maravilhoso Índice Remissivo. Gente, isso aqui em livros de não ficção não tem preço. Você procura ali o nome do polímata no qual você tá interessado, e já vai certinho ali pra página onde ele é mencionado. E é bacana também você ter essas conexões que o autor vai fazendo entre os diversos polímatas de diversos tempos e espaços também. Mas no fundo, este livro aqui funciona meio que como um almanac, sabe? Um volume de uma enciclopédia da letra P, né? Polímata. E assim, mesmo naqueles capítulos mais legais, né? Sobre o habitat dos polímatas, por exemplo, você vai ter ali parágrafos inteiros em que ele vai te dizer assim, sei lá, vou dar um exemplo aqui, alguns destes polímatas vieram de famílias de intelectuais. E aí você tem um parágrafo inteiro com os nomes desses polímatas que vieram de famílias de intelectuais. Então, em diversos momentos, este livro aqui tem cara de listão infinito. Então fica a dica aí pra você, ó, caso você esteja lendo este livro e você chegou a um momento listão desses, se isso estiver te cansando, faça uma pausa ali, marca ali aquela página e pule pros próximos capítulos. Então dá um pulo lá no capítulo 6, depois você volta lá pra linha do tempo e pros perfis dos polímatas. Sei lá, essa dica pode ser útil pra algum de vocês aí. Este é um bom livro de referência sobre este assunto. E só, não é uma delicinha de leitura, é aquele tipo de livro que dá vontade de ficar fazendo anotações, assim, sabe? Tipo apostila. Mas é claro que, como sempre, nós podemos discordar, vai ter gente aí nos comentários dizendo que o livro é maravilhoso, que leu numa sentada só, derrependo, acho difícil. Enfim, pessoal, gosto é gosto. Não é que eu tenha desgostado do livro, eu só acho que ele serve a um propósito muito específico. Então fica aqui a recomendação para quem se interessa por um panorama abrangente dos polímatas ao longo da história. E é isso. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E aí Amém. 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 Amém.